O Vasco volta a ação januário na sexta-feira para enfrentar o operário pela Série B com casa cheia. 22 mil ingressos colocados à venda já acabaram. Quando o momento do time é bom, depois do treino tem até sessão de fotos e autógrafos. Por que vocês estão aqui hoje? Pelo PEC, pelo PEC. Cada jogo que ele faz é a habilidade que ele tem. Além dele jogar bem, ele é muito lindo, né? É, eu tenho meu carisma, né? O PEC é bonitinho, lindo, né? Não, ele é bonitinho, ele é arrumado. Não, arrumadinho é ele, porque esse estilo maluco que ele tá vendo aí. Gabriel PEC, 21 anos. Juninho, 21. Riquelme, 19. Ulisses, 22. Todos crias da base do Vasco. E ainda se acostumando com o carinho enorme da torcida. Como foi nesse shopping na zona norte do Rio? Antigamente eu vim aqui dar um rolê, comer um lanche. Hoje eu tô vindo pagar o autógrafo, tirar a foto, fazer a alegria deles. E eles são a minha alegria. É, tô aqui desde os meus 12. E muito feliz aqui e espero continuar dando a alegria. Mas o terceiro Vasco ainda merece. Deles quatro, só o zagueiro Ulisses ainda não jogou a Série B. Gabriel PEC foi titular em 26 dos 28 jogos do Vasco na temporada. Marcou quatro gols. Sexta-feira, contra o Operário do Paraná, vai começar jogando mais uma vez em São Januário. Esse momento de vocês, Vasco invicto, ganhando na Série B, trazendo confiança pra torcida, fazendo a torcida acreditar que vocês vão subir dessa vez. Como é que vocês estão se sentindo? A gente tá se sentindo muito bem, né? Com o apoio da torcida fica mais fácil, né? Porque a gente fica mais forte com eles e agora é manter o objetivo. E se Deus quiser a gente vai subir com a ciência. Desse jeito, eles vão tentando levar o Vasco de volta pra Série A. Mesmo jovens, tem noção do tamanho da responsabilidade. Valeu, Globo Esporte, tamo junto, Escová. O que que tu ia contar aí? A careca do Escová. A careca do Escová. Molecada me gastando, rapaz.